Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, por sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade eterno a dor. Ao Deus o lúdor e briludemos, alegria do louvor. Amém. Amém.